Eu tô viciado na minha mesa, tem buocard Me afoguei no óbvio, essa merda me fez acordar Tô aqui na respiração, tô sentindo que eu tô quase morto De novo, eu não sei como que eu não morro Eu não vou por nem pra que não me sinto bem Esse olhar de pena me deixa comer Esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor Esse eu pegar um beijo, deixa não sossegado Merdas acontecem, ligue do seu melhor jeito Eu sou quem eu sou por causa de todos meus defeitos Se eu vi que vale a pena, eu vou provar o meu argumento Que se for pra cá e eu vou cair metendo o bar Eu conheço que ela vai lembrar de mim Ontem à noite tive 33 ligações ajeitadas Eu tô viciado na minha mesa, tem buocard Me afoguei no óbvio, essa merda me fez acordar Tô aqui na respiração, tô sentindo que eu tô quase morto De novo, eu não sei como que eu não morro Eu não vou por nem pra que não me sinto bem Esse olhar de pena me deixa comer Esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor Esse eu pegar um beijo, esse é nosso segredo Merdas acontecem, ligue do seu melhor jeito Eu sou quem eu sou por causa de todos meus defeitos Se eu vi que vale a pena, eu vou provar o meu argumento Que se for pra cá e eu vou cair metendo o bar Eu conheço que ela vai lembrar de mim Ontem à noite tive 33 ligações ajeitadas Muitas acontecem, ligue do seu melhor jeito Eu sou quem eu sou por causa de todos meus defeitos Se eu vi que vale a pena, eu vou provar o meu argumento Que se for pra cá e eu vou cair metendo o bar